A CIDADE NO BRASIL Estava no meu reino, mandaram me chamar E boa noite, gente, sete, sai, estava lá Estava no meu reino, mandaram me chamar E boa noite, gente, sete, sai, estava lá Minha aliança de ouro foi uma casada quem deu Minha aliança de ouro foi uma casada quem deu Só quero amor de solteiro porque solteira ela é Só quero amor de solteira porque solteira ela é Não quero amor de solteira porque solteira ela é Não quero amor de solteira porque solteira ela é Só quero amor de casada pra fazer raiva a mulher Minha aliança de ouro foi uma caçada que deu Estava sentado na areia, minha aliança perdeu Não quero amor de solteira, porque solteira ela é Só quero amor de caçada pra fazer raiva, mulher Pra fazer raiva, mulher Pra fazer raiva, mulher Pra fazer raiva, mulher Caruê, levara! Caruê, pulogira! Transe-linde ouro, chuva fina não me molha Transe-linde ouro, chuva fina não me molha Se você não me quer, Odasqueira e você chora Transe-linde ouro, chuva fina não me molha Transe-linde ouro, chuva fina não me molha Se você não me quer, Odasqueira e você chora Se você não me der, Odasqueira e você chora Transe-linde ouro, chuva fina me molha Transe-linde ouro, chuva fina me molha Você não me quer, Odasqueira e você chora Você não me quer, Odasqueira e você chora Transe-linde ouro, chuva fina não me molha Transe-linde ouro, chuva fina não me molha Se você não me quer, Odasqueira e você chora Transe-linde ouro, chuva fina não me molha Transe-linde ouro, chuva fina não me molha Transe-linde ouro, chuva fina não me molha Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dá valo Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dá valo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dá valo Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dá valo Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dá valo Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dá valo Obrigado.